Oi pessoal, hoje nós vamos falar de um criador que a gente já visitou há um ano atrás e a evolução dele é fantástica, Márcio Benemann, inacreditável, o trabalho com bigamia na Grande Alexandre, as Roselas, os Headhumpers, até os periquitos, os forpos, enfim, as neofemas. Bom, vamos ver os vídeos dele e vamos ver a evolução, muito obrigado. Ah, e não se esqueça de dar o joinha. Estamos aqui no Criador Benemann. Ô Márcio aí, como vai Márcio? Tudo bem, hein? Bem, e você? Vamos lá, ó, vamos ver o Criador dele, já a gente vai mostrar as aves, tá vendo? Segundo o Criador do Márcio, vamos lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto